Oi pessoal, boa tarde, ó, vim preparar meu almocinho, aqui é espinafre, coloquei uma cebola, coloquei um fiozinho de azeite, uma dica que eu agora estou fazendo, aqui é espinafre, segura aqui mamãe, assim ó, segura assim, isso, a panela fica balançando gente. Eu estou com a mão, filmar e cozinhar fica difícil, eu vou refogar isso daqui, deixa eu dar uma refogada, eu já mostro para vocês. Gente, voltei ó, aqui ó como deu, ele dá uma murchada, aqui coloquei, mexi dois ovos no covinho, eu vou misturar aqui ó. Colocar um pouquinho de sal, o sal também fica a gosto, viu gente? Colocar um pouquinho de orégano. Pode fazer uma panqueca, mas eu vou misturar aqui tudo, fazer um mexidão. Não, 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 não. Gente, me desculpa se não ficar tão bom a filmagem, é porque eu estou com a mão mexendo e cozinhando, aí fica difícil. Tá com a carinha feia, mas eu já fiz e fica muito gostoso. Uma sugestão para quem quer misturar espinafre com ovo. E algo muito simples, prático e rápido. Fazer uma refeição rapidinha, que você está com pressa, eu preciso sair daqui a pouco, vou levar minha filhinha na escola. Ainda vou nos correios resolver outras coisas na rua, no centro aqui da minha cidade. Então vai aí uma sugestão, tá bom, de almocinho.